Olá a todos, o TVU Jornal começa agora com as principais notícias de Votoporanga e região, nesta quarta-feira, dia 24 de setembro. Na edição de hoje você confere. Polícia Militar faz grande apreensão de drogas no bairro Palmeiras 1. A PAI lança promoção com sorteio de carro zero quilômetro. Rosca Branca traz prejuízo a produtores rurais da região. A panfletagem conscientiza motoristas na Semana Nacional do Trânsito. Saúde, fiscalização contra a dengue é intensificada nas residências fechadas. O Tebol, federação divulga a tabela da próxima fase da Copa Paulista. E ainda, esporte radical, o skate tem trazido bons resultados para Votoporanga. E se muito mais, você vê agora no TVU Jornal, primeira edição. Boa tarde. O TVU Jornal de hoje começa com uma notícia dos meios policiais. A Polícia Militar de Votoporanga realizou na tarde de ontem uma grande apreensão de drogas nos bairros Palmeiras 1 e Monte Alto. Uma mulher e quatro menores de idade foram detidos. A ação das equipes de Força Tática e ROCAM, rondas ostensivas com apoio de motocicletas, terminou com aproximadamente 300 porções de maconha apreendidas. O caso foi apresentado na Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes Adise. E mudando de assunto, o Centro de Referência de Assistência Social da região sul da cidade, o Crasul promove hoje e amanhã o sexto Festival de Talentos, para famílias atendidas e comunidade em geral. As inscrições ainda podem ser feitas. Haverá dança, teatro, música, poesia, entre outras apresentações. Hoje, as atividades começam às sete e meia da noite. O Crasul atende na rua Antônio Alves da Silveira, 2984, no bairro São João. O telefone para mais informações é o 3421 7624. E atenção você que está sempre preocupado em ajudar as causas nobres da cidade. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI, lançou uma promoção para ajudar a manter suas atividades. Haverá o sorteio de um carro zero quilômetro. A APAI de Votuporanga possui 150 alunos e uma despesa mensal de 110 mil reais. Apesar das subvenções recebidas do governo do município, o dinheiro nem sempre é suficiente. Por conta disso, a escola conta com a colaboração da população. Para ajudar a cobrir os gastos, a entidade lançou a campanha Tem Uma Atitude Especial, que vai sortear este carro zero quilômetro no dia 29 de novembro. Ele foi doado por pessoas da comunidade. Cada número custa 15 reais e o sorteio será na própria escola. O carro é um carro lindo, é um carro cobiçado. Nós tivemos a alegria de conseguir esse carro de tanta qualidade para fazer a promoção. E realmente tem sido um atrativo. Ele praticamente se vende sozinho, né? E nós estamos aí na campanha acreditando que ela vai ser um sucesso absoluto. A presidente diz que espera vender os 20 mil cupons que foram confeccionados. Para isso, ela conta com a colaboração de todos. Temos vários pontos de vendas fixos aqui na PAI, através do 34268490. Nós temos também no Garimpo, que está vendendo os cupons para a gente, o Camilo Joias e a Fiat Camilo. Por enquanto, esses pontos fixos. Mas nós temos 110 pais de alunos que estão também comercializando, 48 funcionários e 43 pessoas da diretoria. É muita gente vendendo, acho que está fácil comprar. Mas telefona do 34268490 que a gente envia o cupom. A Prefeitura de Votoporanga convida toda a população para participar da audiência pública que acontecerá no plenário da Câmara Municipal, amanhã, às 7 horas da noite. O motivo será a discussão da elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2015. A Câmara está localizada na Rua Pará, no bairro Vila América. E a dengue segue como uma preocupação e as fiscalizações para combater a doença continuam. E a partir de agora, se o proprietário do imóvel não deixar agentes entrarem nos locais, será expedido um alvará. Ontem, nossa equipe acompanhou uma dessas fiscalizações. Logo na entrada é possível perceber o caos. A sujeira e a bagunça é geral. Mas o maior problema está no fundo da casa. Uma piscina abandonada que só de olhar causa indisposição. E a situação só não é pior, porque há alguns meses o CCS, setor de controle de endemias e zoonoses, está cuidando do local. A gente está com o mandato aqui na mão, para que a gente faça essa vistoria e trate essa piscina, para que ele não crie os mosquitos da dengue. Essa é a terceira vez que a equipe faz a visita nessa residência. E o morador não estava no local. Mas como em outras visitas ele impediu que os agentes entrassem, a atitude teve que ser outra. Foi expedido um alvará que garantia a entrada de todos, mesmo sem autorização do proprietário, que é usuário de drogas. Então quando acontece isso, a gente entra com a pedição perante o Ministério Público, para que o juiz dê autorização da gente a entrar na casa. O dono do imóvel já foi multado duas vezes e nem assim a situação mudou. A próxima atitude será aterrar a piscina. E se o problema continuar e as multas não forem pagas, o proprietário poderá perder a casa. Se ele não pagar, vai acumulando na dívida ativa e futuramente ele pode até perder a casa. Essa piscina é um exemplo muito grande. Agora a gente está com um pedido no Ministério, está esperando chegar o mandato, para a gente aterrar essa piscina, para acabar com esse problema de vez, eliminar, porque agora está chegando as chuvas e o perigo aumenta. Mesmo a gente tratando, o perigo aumenta de ser um criador grande e contaminar essa região toda aqui de dengue. E no próximo bloco, o Votoporanguei se estreia já no domingo, na segunda fase da Copa Paulista. E ainda, feras do skate fazem bonito em Votoporanga. Nós voltamos já. E a primavera que começou nesta semana ainda não mudou o clima na região, mas segundo os meteorologistas, hoje pode chover. Confira agora como fica a temperatura em Votoporanga. A quarta-feira é de sol e contou com aumento de nuvens pela manhã. Existe a previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura máxima é de 37 graus e a mínima registrada é de 22 graus. Neste momento, o Votoporanga registra 35 graus. Os produtores rurais da região têm convivido com uma preocupação causada pela mosca branca. E é justamente em períodos quentes e secos que elas atacam. Nós encontramos próximo de Votoporanga uma lavoura de giló que teve a metade da produção prejudicada, deixando o custo do plantio ainda mais caro. Por aqui, a dificuldade não é só driblar a estiagem. As folhas murchas e enrugadas. As falhas na lavoura. Estas são imagens que têm se tornado comuns na propriedade do seu clodesir. Desde janeiro, a plantação está sofrendo com o ataque de um inseto, popularmente conhecido como mosca branca, e que transmite uma virose, afetando o desenvolvimento da planta e comprometendo o fruto, alterando a cor e o tamanho. Aqui, em Álvares Florence, o produtor tem 8 mil pés de giló em aproximadamente 7 hectares. E metade da lavoura foi danificada. Já chegando lá na lavoura, se a gente já olha, ela está tudo manifestando nas folhas. Aí, se ela chega, o ataque dela. O ataque dela está sendo grande. A produtividade da lavoura caiu 45%. O agricultor conseguiu colher, no final do ano passado, cerca de 90 caixas do fruto por semana. E hoje, não passa de 40%. Além disso, seu clodesir precisou tirar mais de mil plantas que foram atacadas. E aumentou os gastos com os inseticidas. De 400 reais por mês, os custos subiram para 560 reais. Alta de 40%. Está passando uma vez por semana, está passando duas, três, para poder controlar um pouco. Para salvar um pouco dos pés que ainda restou. Para não ficar na população delas a acabar. E para amenizar os prejuízos, é preciso reforçar os trabalhos de prevenção. Entre eles, o cercamento da área. Já que os resultados com o uso dos inseticidas não têm sido eficientes. As formas mais eficientes seriam a eliminação de plantas pedeira, que não é da cultura, nem volta da área. E o plantio em áreas com proteção, com barreiras de proteção. Outra opção também para o controle é a rotação de cultura. Esse processo ajuda a diminuir as perdas no campo e estimula o produtor a continuar as atividades. Para plantar outra planta, outra planta que não seja giló, berinjela, nem tomate, nada. Um milho, uma contalária, entendeu? Para poder controlar a praga. É o único jeito de controlar. No mínimo um ano, dois anos de outra cultura aqui nesse local. O racionamento de água começou a valer essa semana em Mirandópolis. E pelo menos 40% da população, aproximadamente 12 mil pessoas, estão sem fornecimento de água das 11 da manhã às 5 horas da tarde, por tempo indeterminado. A área central é a mais atingida. A cidade tem 27 mil moradores. Além de Mirandópolis, outras cidades da região, como Ushua e Santa Fé do Sul, também estão racionando água. Apenas 25 profissionais de Fernandópolis estão inscritos até o momento no curso de capacitação para mototaxistas e motofretistas obrigatórias categorias. O curso será oferecido pela Prefeitura Municipal de Fernandópolis, que viabilizou junto ao DETRAN. Os profissionais do município tinham dificuldade em fazer as aulas, que até então eram oferecidas apenas em São Paulo. O fogo se aliou à grave estiagem no estado de São Paulo para alterar ainda mais as previsões de moagem de cana-de-açúcar para a safra 2014-2015. Incêndios acidentais e criminosos nas áreas de cultivo foram apontados pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a UNICA, como o segundo principal fator para a redução da produtividade do setor. Segundo a entidade, o estado já perdeu 5% dos 4,5 milhões de hectares plantados nessas safras. O suposto esquema de fraudes em licitações públicas, investigado desde o ano passado, em diversos municípios após a chamada Operação Fratelli, que teve como base de ação Votoporanga, e alvo principal as empresas ligadas ao Grupo Escamate, segue com desdobramentos na justiça de várias cidades da região. Na movimentação mais recente, o prefeito do município de Piacatu, na região de Araçatuba, teve os bens bloqueados. Na grade de ações da Semana Nacional do Trânsito, a Polícia Militar fez hoje pela manhã uma panfletagem no centro de Votoporanga. O objetivo foi a conscientização dos motoristas, principalmente sobre o uso do cinto de segurança. A campanha faz parte das comemorações da Semana Nacional de Trânsito. A falta do uso de segurança continua sendo uma das principais infrações. No ano passado, a APM efetuou 344 multas por falta do cinto de segurança. Neste ano, de janeiro até hoje, já foram 346. A infração é considerada grave, com 5 pontos na carteira e multa de R$ 127,00. De acordo com a APM, a falta de hábito é um dos principais motivos desse tipo de infração. A gente vê uma grande parcela da população que não usa cinto de segurança. E quando você chama a atenção deles e pergunta o motivo, a maioria deles fala, eu esqueci. Então você vê que realmente é a falta de hábito e de costume de educação no trânsito mesmo, de colocar cinto de segurança. Além do cinto, a APM chamou a atenção para o uso do celular ao dirigir. A infração, nesse caso, é média, com 4 pontos na carteira e multa de R$ 85,00. Além da autuação, a gente tem uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, que fez uma pesquisa sobre embriaguez no volante e uso de celular. E fizeram um comparativo que o uso do celular é tão perigoso quanto a embriaguez no volante. Porque o cara, no embriaguez no volante, além dos reflexos do condutor estar alterado, ele ainda tem a sua atenção no volante. E no uso do celular, toda a sua atenção está no aparelho celular. Então ele esquece da condição do veículo, onde causa o acidente de trânsito. Quem não segue a lei, tem sempre aquela desculpa. Não tem nem o que responder, viu. Hã? Com a polícia na rua, sem o cinto. Não tem nem o que responder. O senhor não sabe que é proibido usar o celular no trânsito? Desculpa aí, senhor. Eu sei, mas desculpa aí. Foi que o cara me ligou, quer saber por causa de uma mulher que está doente, eu tenho que ir embora rapidinho. Eu não queria atender. Já quem não utiliza o celular ao dirigir e sempre está com o cinto, apoia a iniciativa. Para a segurança do motorista é importante. Muito válido, legal, muito bom. Ótimo, educativo, né? O mais tiver, melhor. Futebol. Foi divulgada ontem a tabela da segunda fase da Copa Federação Paulista. A Votoporanguense está no grupo 7 e enfrenta já no próximo domingo, às 10 horas da manhã, no estádio Plínio Marim, a Ferroviária. Também estão no grupo do CAVE o Atlético Sorocaba, o Independente de Limeira. Durante a semana, o técnico Marcelo Henrique Dias intensifica os treinos para que o time faça bonito na sequência da competição. E ainda falando de esporte, o pessoal da Escolinha de Skate de Votoporanga tem se destacado nos campeonatos da modalidade. Dessa vez, dois atletas subiram ao pódio em uma competição no município de Guaíra. Eles participam de aulas oferecidas de graça na nova pista de skate. E nem a chuva impediu o Ronaldo de fazer o que ele mais gosta, andar de skate. O jovem vem todos os dias depois da escola, no skate park, para treinar o esporte. Uma filosofia de vida, e aí eu me identifiquei, e aí foi criando um amor profundo, e comecei a praticar, praticar, e querer disputar campeonatos. Aí daí foi indo, agora quero ver se eu viro um profissional. E toda essa dedicação já rendeu prêmios. Ronaldo foi vice-campeão na categoria iniciante do Encontro Regional Guaíra Open Skate. E assim como ele, João Vitor, que não tira o pé do skate, também subiu no pódio, conquistando o terceiro lugar na categoria mirim. Uma boa classificação, porque ficar entre os três primeiros é um bom significado de classificação. E daqui pra frente, como vai ser? Ah, eu pretendo treinar todos os dias, e mais pra frente, ser um skater profissional ainda. João Vitor e Ronaldo participam do projeto Educação Radical, realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com aulas todas as segundas, quartas e sextas, aqui no skate park. O skate hoje é o segundo esporte mais praticado no mundo, é o esporte que mais cresce no mundo, é o skate. O skate vai abrir um horizonte pra criança, vai tirar a criança da rua, da criminalidade, da marginalidade, e trazer essa criança pra um esporte. E para quem ficou com vontade de conhecer um pouco mais do esporte, o projeto continua com as inscrições abertas, e tem vaga para todas as idades. A inscrição é ilimitada, não tem período pra começar e terminar a inscrição. A inscrição a gente trabalha o ano inteiro, com a inscrição aberta. E se você tem interesse em ser um skatista, o telefone para contato é o 3426-1200. E o TV O Jornal fica por aqui. Mais notícias de Votoporang e região, você vê às 15h para 7h da noite, na nossa segunda edição. Uma boa tarde pra você! E o TV O Jornal fica por aqui. E o TV O Jornal fica por aqui.